Resolvi acertar seu conselho, dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar, sabe o fundo do poço, eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar E aquela tremedeira eu já consegui tratar Tudo a duas passadas na cidade, vá, 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 vá na verdade Eu tô mentindo, se eu disser que sim, saudade Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem o horário marcado Do lado do boteco na esquina Do lado do boteco na esquina Do lado do boteco na esquina